A Bibliotecas Escolares pauta-se por princípios que eu defendo, portanto, o desenvolvimento das competências no âmbito das literacias, da leitura, sobretudo, da informação, dos média, nos alunos, e também a questão da partilha do trabalho colaborativo, do desenvolvimento do trabalho colaborativo. São questões muito importantes e às quais a Bibliotecas Escolares tem dado muita atenção.